Música Tinha de tudo alegria Nem se fala no terreiro E na sala, no balcão e no jardim Tinha de tudo alegria Nem se fala no terreiro E na sala, no balcão e no jardim Eles cantavam ao batido da viola Uma música espanhola Mais ou menos era assim Tinha de tudo alegria Tinha de tudo alegria E na sala, no balcão e no jardim